Falando sobre um princípio de rebelião que foi registrado agora há pouco no presídio padrão de Santa Rita. De acordo com a polícia, os detentos tiveram as visitas suspensas por conta da pandemia de Covid-19 e esse seria o motivo dessa rebelião. Nossas equipes já estão chegando lá no presídio de Santa Rita para mostrar daqui a pouco tudo o que está acontecendo por lá. Certo? A gente quer mostrar ao vivo a situação. Enquanto isso, o repórter Everton Correia, ele gravou com o secretário de administração penitenciária. Aliás, o Everton já está ao vivo com o secretário. Fala aí, Everton. Bom dia. Oi, querido. Bom dia para você, para todo mundo que segue acompanhando a gente. Essa informação em relação ao presídio lá de Santa Rita, o presídio padrão, chegou desde a metade da manhã, por volta das 10, 11 horas da manhã. Inicialmente, algumas pessoas chegaram a dizer de maneira preliminar que teria algum contato, alguma relação com a questão de Covid-19, porque alguns presidiários, alguns reeducandos estariam querendo visitas por lá. Mas a gente acabou de buscar informações aqui na Secretaria de Administração Penitenciária. Coronel Sérgio Fonseca vai gravar com a gente agora, vai entrar ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para o senhor. Bom dia ainda, né? Como é que vocês ficaram sabendo dessa informação e queria já começar informando que não tem nenhuma relação com Covid-19, como o senhor bem dizia agora, né? Exatamente. Bom dia, Karine. É realmente a informação desse princípio de rebelião no presídio de Santa Rita, não tem nada a ver com Covid. Foram objetos que foram arremessados para o interior da unidade e os policiais penais daquela unidade conseguiram interceptar e isso criou um certo transtorno lá para os presos que começaram esse princípio de rebelião. Mas o nosso grupo penitenciário de operações especiais já se encontra na unidade, já foi estabelecido lá o gerenciamento da crise e acreditamos que em breve nós vamos ter esse problema aí resolucionado lá na penitenciária de Santa Rita. Já existe um grupo trabalhando lá dentro para evitar que a situação se complique? Como é que está sendo feito esse trabalho em relação a isso? Já existe alguém ferido? Não, nós não temos informações, mas a princípio foi só uma batida de grado, no primeiro momento uma batida de grado. Os agentes da própria unidade tomaram o pátio da penitenciária e os nossos policiais do grupo penitenciário de operações especiais já se encontram na unidade e acreditamos que em mais breve possível a gente vai ter resolucionado esse problema lá de Santa Rita. A gente tem meio a uma pandemia, a gente percebe que o senhor está de máscara, eu também sigo aqui com essas informações também de máscara, assim também é na secretaria como um todo e a gente vai começar agora a traçar as informações relacionadas à Covid-19 dentro desse âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje, logo cedo quando a gente chegou aqui, já ficou sabendo de informação atualizada em relação ao número de policiais penais, essa é uma preocupação também da secretaria. São 52 policiais penais já com Covid-19 confirmada, mas existem mais de 60 que estão com suspeitas, estão aí apresentando sintomas e vão passar por testagem. Ainda nos próximos dias, mais de 1.500 testes vão ficar disponíveis para que a secretaria faça esses testes. Há também a preocupação em relação aos reeducandos, são 18 que têm Covid-19 e só no presídio de Patos. Já que é só no presídio de Patos, a gente vai buscar entender por que só lá, se existem outras unidades prisionais, existe algo que explique por que só lá a contágio e não em outras unidades? Desde o início da pandemia, a secretaria vem garantindo esforços para que a gente possa fazer esse combate. Tanto que logo no início, a nossa unidade feminina começou a confecção dos EPIs, sobretudo a máscara cirúrgica, que foi distribuída para todos os nossos policiais penais. Há cerca de 25 dias atrás, um policial penal daquela unidade contraiu o Covid-19 e eu acredito que por esse motivo ele deve ter transmitido para algum reeducando daquela unidade e acabou se espalhando. Até o momento, como você já disse, 18 apenados foram confirmados com o Covid-19 de Patos. Todos já se encontram aqui em João Pessoa, na penitenciária Juiz Hitler Cantalice, que ficou sendo como a nossa unidade de referência ao combate ao Covid-19. Desses 18 presos, dois já retornaram para a unidade de Patos, eles chegaram há cerca de 20 dias, fizeram todo o tratamento aqui na unidade e já retornaram para a Patos e agora esses outros se encontram aqui na unidade em tratamento. Eles chegaram na última segunda-feira, acreditamos que daqui a 15, 20 dias eles estão retornando para a cidade de Patos. Desde o início, quais foram os cuidados tomados, não só em relação a quem é policial penal, mas também para quem é reeducando? Exatamente, a preocupação da distribuição dos EPIs, o Alquimgel, nós suspendemos de imediato as visitas para que os visitantes não trouxessem essa doença. Nós compramos também os atomizadores, tipo combustão, nós utilizamos a substância quaternária de amônia, que é muito boa em relação à desinfecção de ambientes. Também produzimos os saneantes na nossa penitenciária agrícola, tipo d'água sanitária, o sabão em barra, o sabão líquido, que é distribuído entre os policiais penais e presos, para que possa, sim, todos os dias, pelo menos duas vezes, nós fazemos a higienização das unidades prisionais exatamente para combater. Acreditamos que esse esforço vem dando efeito, tanto que só tivemos casos registrados na penitenciária de Patos, em relação à ré do Cândis. Tivemos casos suspeitos em outras unidades, os presos foram feitos os testes, mas deram negativo, a exemplo de Alhandra e Mamanguaca. Ok, eu estou ouvindo aqui a nossa produção, a gente sempre está ao vivo, a gente acaba ouvindo também orientações, a nossa produção está informando aqui nesse momento, que lá no presídio de Santa Rita, nesse momento, enquanto a gente está aqui durante esse ao vivo, foram ouvidos gritos, também estampidos de tiro, e também colchões queimados. Não é isso mesmo? A produção está informando aqui para a gente. O senhor já está para essa situação, sabendo desse detalhe, o que vai ser feito a partir de agora? Não, é uma intervenção normal. No sistema prisional, princípio de motim, rebelião é algo normal. Então, o nosso grupo, ele é capacitado e formado para isso. Então, muito provavelmente, esses estampidos de tiro que você fala, deve ter sido tiro de munição de impacto controlado, que é o armamento adequado para a utilização desse tipo de motim, e acreditamos que, o mais rápido possível, nós vamos estar acessando aí esse princípio de motim aí na cidade de Santa Rita. Para a gente fechar em relação à Covid-19, voltando agora ao assunto que é bem recorrente e está mesmo na pauta geral no mundo inteiro, existe algum óbito registrado na unidade prisional em relação à Covid? Nós tivemos um óbito de um policial penal, há cerca de 20 dias atrás, o diretor da cadeia de Mamanguá, ele foi constatado com Covid-19, infelizmente ele faleceu. Em relação aos reeducantes, nós não tivemos nenhum óbito confirmado, e temos certeza que era algo que não era esperado, uma pandemia dessa magnitude, mas temos certeza que não só a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, como o Estado da Paraíba, vai sair bem e fortalecido dessa pandemia. Ok, então, muito obrigado, Coronel. A gente conversou, então, com o Sérgio Fonseca, Coronel responsável pela SEAP, a Secretaria de Administração Penitenciária, lembrando que as visitas estão temporariamente suspensas devido à pandemia, mas acontecem videochamadas com frequência, com duração de cinco minutos para cada penado, desde que seja feito antes um agendamento. É assim que eles estão trabalhando para evitar fluxo maior dentro do presídio, evitando, assim, contágio. Volto com você, Karine. Até porque a gente sabe que a situação em Santa Rita não está fácil, é a segunda cidade do nosso Estado com mais casos de coronavírus, então a entrada de visitas realmente poderia levar o vírus para dentro da unidade. A gente sabe que esse risco já existe por conta da entrada e saída de agentes penitenciários, de policiais que trabalham também no sistema penitenciário, mas não é por isso que está acontecendo a rebelião em Santa Rita, segundo o secretário de administração penitenciária. De acordo com o secretário, foram objetos que foram arremessados para dentro do presídio padrão de Santa Rita, e aí os policiais perceberam essa ação, recolheram esses materiais e isso acabou gerando esse tumulto dentro do presídio. O Everton recebeu a informação durante a entrada ao vivo dele, de que tem uma operação acontecendo dentro do presídio de Santa Rita nesse momento, que deu para ouvir barulhos de tiros, a gente não sabe se esses tiros são de borracha, enfim, o que é que está acontecendo de fato lá dentro. O secretário disse que está tudo dentro do normal, por quê? Do ponto de vista do secretário, esse tipo de acontecimento dentro do presídio, esse tipo de operação para conter os apenados é normal, mas é claro que nós, enquanto imprensa, precisamos acompanhar isso de perto, é por isso que uma equipe da gente está se deslocando para lá, daqui a pouco eu quero trazer imagens, meu diretor, ele se comprometeu em me mostrar imagens, para que eu possa repassar para vocês que estão em casa, e até para os familiares desses detentos lá do presídio padrão de Santa Rita, que não podem entrar, não podem ter contato, e que nesse momento, é claro, ficam apreensivos com tudo o que está acontecendo. Nós temos uma grande audiência em Santa Rita, e a gente precisa trazer essas informações daqui a pouco, tá certo? Enquanto isso, eu vou atuar...